Galera, eu vou contar uma história aqui pra vocês, uma história de lobisomem. Era um dia à tarde, quando anoitecia, as três filhas e sua mãe estavam sentadas na cozinha rezando e orando. Quando de repente o cachorro late, elas escutam um barulho e um lobisomem entra pela porta da casa. Entrando pela cozinha, o lobisomem para e observa as três crianças e a mãe rezando. Quando de repente elas continuam orando, tarda a mãe e as meninas ficam paralisadas de medo e não têm reação. Impede para as meninas ignorarem o lobisomem e continuarem orando. Assim elas fizeram, quando de repente o lobisomem sai pela porta de onde entrou, calado, e some em meio à escuridão e à lua cheia. Os cachorros da casa lá tem um monstro, mas de repente não há nem sinal dele. Desceu numa casa, numa cidade no interior de Minas Gerais. As três filhas e a mãe nunca esqueceram essa cena. E vocês, o que vocês fariam? Vocês correriam de medo? E vocês, o que vocês fariam?